Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui, projeto da Semente do Cosmo, né? Nós vamos falar hoje sobre esse autoconhecimento que liberta, né? Que desperta, né? Nós, nos conhecer, é muito importante para que tenhamos uma vida baseada em boas escolhas. É, tudo que fazemos com uma consciência no melhor, no que sentimos, nos traz alegrias, nos traz realizações e muito sucesso, né? Todos que estão à nossa volta se beneficiam desse bem-estar, porque o bem é propagado e tudo fica mais tranquilo, leve, equilibrado e justo. Durante a vida, temos diversos momentos que podem ser assim. O divino está sempre disponibilizando oportunidades para que pratiquemos esta habilidade, mas nem sempre estamos despertos a ela. E é por isso que devemos nos autoconhecer. Sabemos que quem somos facilita o caminho, facilita as relações, as escolhas, as atitudes, porque vamos de acordo com o que nos faz bem, né? Nos faz feliz ou nos traz dificuldades. Saber o que provoca o nosso bem e o nosso mal nos dá ótimas condições de fazer escolhas positivas, que nos traz e mantém o nosso equilíbrio. É assim que deveria ser sempre, né? Mas ainda somos aprendizos do amor. Na era, agora, da regeneração, tudo, com certeza, será diferente. Só com a vibração do grau evolutivo, tudo se torna mais evidente e prático, pois os resultados das escolhas tomadas aparecem rápido, fazendo com que o aprendizado seja mais rápido também. Além disto, a própria natureza humana se modifica, começa a ser trabalhada pela consciência, pelas escolhas de seus atos, tendo o senso de responsabilidade mais apurado, mais observador e sensibilizado ao que está à sua volta. Ou seja, é fato que a era de regeneração também veio para nos amadurecer nos autoconhecimentos e nas nossas ações ligadas aos outros. Já não é possível mais tolerar tanto o ego, é egoísmo, nas situações da vida que ocorrem na Terra. O homem, terreno, precisa crescer, é verdade, se tornar mais livre de suas amarras ilusórias, precisa alargar os medos e confiar nele mesmo para evoluir. Esta é uma incrível oportunidade que muitos ainda não compreenderam sua importância, mas que com a regeneração, com certeza despertarão. E aí, quem sabe teremos seres melhores em uma Terra mais livre e equilibrada. Muita luz e muita esperança a todos. Namastê, a gente agradece a você e a esses amigos do Cosmo por tanta sabedoria. É, ficamos por aqui. Até a próxima oportunidade. Tchau, minha gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho